A gente já tinha feito acordo de colaboração premiada do Paulo Roberto Costa, né? E eu tinha o telefone dele, pra caso fosse necessária alguma emergência que o cara tivesse, né? Só que o nome do meu médico em Curitiba era Paulo Roberto Costa Claro. Putz! E aí eu fui lá pegar o telefone, Paulo Roberto Costa, só pode ser o meu médico, né? Caralho! É um gastroenterologista e eu fui lá. Cara, doutor Paulo Roberto, tô aqui com a maior diarreia, né? Maior dor de barriga. Quando eu vou ao banheiro, o aspecto é esse e aquele. Ah, o cara descreveu a merda, putz, o réu. Caralho! Eu preciso da tua ajuda. E aí demora um pouco e vem a resposta dele, né? Bem atencioso, dizendo, pesado, doutor Deltan. Infelizmente não sou médico, mas sou engenheiro. Não posso lhe ajudar, mas desejo essa plena recuperação. Cara, eu fiquei contente que eu não mandei foto pra ele, né? Podia ser pior. Podia ser pior.